Boa noite a todos. Na ressaca de mais três pontos importantíssimos naquilo que é a caminhada do Sporting Club de Portugal, julgo que ficou, na retina de todos nós, a grandiosa reação do Dário no final do jogo com a vitória de Guimarães. Para mim, pelo menos, aquela reação significou exatamente o que é o ADN do Sporting Club de Portugal, o que é o nosso sofrimento enquanto sócios e adeptos em relação ao clube, em relação a todas as equipas do Sporting Club de Portugal. Nós sofremos de uma forma especial, nós amamos de uma forma especial o clube e a reação do Dário Esugo foi a reação de 3 milhões e meio de Sportingistas nas suas casas, nos seus carros, quando joga o Sporting, quando o Sporting marca um golo e até mesmo quando o Sporting não está em momentos tão bons. Se, por um lado, o registro do Dário Esugo é impressionante, desde logo, por ser o jogador mais jovem a estrear-se na equipa principal do Sporting Club de Portugal, também acumulando aqui o jogador mais jovem a estrear-se na Liga Nós. Não nos podemos esquecer da grande coragem que foi preciso Ruben Amorim ter e a própria estrutura de futebol do Sporting ter para lançar o Dário Esugo num jogo historicamente difícil, com um resultado tangencial, onde ainda tudo podia acontecer. Bem, de facto, grande coragem, grande atitude do Ruben Amorim, uma vez mais. Por outro lado, julgo que esta atitude e esta coragem significou diretamente uma vitória deguleada, imediata, perante aquilo que é o nosso rival Benfica. Vejamos as palavras do seu treinador Jorge Jesus no dia anterior, em jeito de conferência de imprensa do João Cubraga, onde se referia aos seus escalões de formação, como nem todos os dias ser possível encontrar um João Félix. Bem, julgo que isto é bem revelador daquilo que é a postura e a opinião, não só do Jorge Jesus, mas também do próprio clube Benfica, em relação àquilo que são os seus escalões de formação. Bem, e imagino o que terá sido o pensamento da cabeça, as conversas, as ideias dos jogadores dos escalões de formação do Benfica, quanto, de facto, ouviram as palavras do treinador da equipa de futebol principal. Por oposição a esta atitude, temos Ruben Amorim, que num jogo de risco, num jogo muito difícil, sempre historicamente difícil, e o Guimarães é uma equipa que nunca é fácil, tem o Tupete, tem a coragem de lançar, dar o ex-jogo com 16 anos, pela primeira vez na equipa do Sporting Clube de Portugal, e ainda faz um apelo a todos os jovens, dos escalões jovens do futebol em Portugal, dando-lhes a conhecer e dando-lhes a certeza que esta é a postura do Sporting perante os jovens, este é o ADN do Sporting perante os jovens, e o Sporting está de portas abertas para todos quantos queiram sofrer, dedicar-se, trabalhar, tal como o Dario Açúgo fez, e que, assim fazendo, terão também a sua oportunidade tal como o Dario. Portanto, duas notas aqui a registarmos. Grande atitude e grande coragem do Ruben Amorim em lançar o menino em jogo, num jogo complicado, grande, 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 grande estratégia e apostas da estrutura de futebol do Sporting, que, na minha opinião, ganha de goleada imediatamente ao seu rival Benfica, naquilo que diz respeito aos escalões de formação. E veja-se o seguinte, ganha de goleada ao seu rival Benfica, porque aqui, digamos assim, utilizando esta expressão, o seu público-alvo é aqui da área metropolitana de Lisboa, bem, e a redor dessa área metropolitana. Portanto, aqui os dois competidores, pelas estrelas, vamos dizer, pelas mini-estrelas ainda de futebol, são o Sporting e o Benfica. Portanto, o Benfica, por um lado, com uma postura de aquilo que o mercado interno não me serve, aquilo que eu tenho em casa não me serve, porque não surgem João Félix todos os dias, e o Sporting com uma postura de, não, não, este é o ADN do Sporting, Dario Açúgo vai lá para dentro, porque tens 16 anos e está na altura de cresceres, e também de assistires a um Sporting vitorioso. Julgo, uma vez mais, que foi uma grande campanha, uma grande aposta do Sporting do Portugal, à qual eu dou os meus parabéns. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.